Uma aventura vai começar Vamos cantar, brincar e pular Muita alegria e coisas bonitas Que a nossa turma vai ensinar Vamos chamar o amigo Jesus Para brincar juntinho da gente Com ele a vida é mais gostosa E a gente fica bem contente E a gente fica bem mais contente Famosa janelinha Cidinha estava muito preocupada Afinal, algo de muito estranho Estava ocorrendo com um de seus dentes Mãe! Ai, eu não acredito O que foi, minha filha? O que aconteceu? Mãe, eu estou com medo Mas o que foi, filha? Olha só esse meu dente Ah, ah, tá vendo, mãe? Ah, ah, como ele tá E agora, o que vamos fazer? O que será isso, mãe? Cidinha, isso é normal, minha filha Esse é seu dente de leite O seu dente de leite iria amolecer e cair um dia Mas pode ficar tranquila que no lugar dele vai nascer outro definitivo Um que vai ficar pra sempre Ufa, que susto eu levei Mas, e agora? O que eu tenho que fazer, mãe? É só esperar um tempinho E ele irá amolecer até cair naturalmente E se eu engolir meu dente sem perceber, mãe? Ai, o que eu faço? Filha, não se preocupe Isso não vai acontecer Você vai perceber quando ele cair O tempo passou Cidinha até se esqueceu de que seu dente estava prestes a cair Numa tarde qualquer, depois de dar a segunda mordida de uma maçã Ai, minha boca tá sangrando, mãe Filha, o que foi? Eu não sei, mãe Acho que eu vou desmaiar Filha, não Só foi o seu dente que caiu O quê? O que foi, filha? Eu não vou pra escola até meu dente crescer, mãe Que ideia doida é essa, Cidinha? É verdade, mãe Eu não vou pra escola até meu dente crescer Todos vão rir de mim se eu aparecer banguela Minha filha Isso é uma coisa normal que acontece com todas as pessoas Você não tem que ficar com vergonha de nada No outro dia de manhã Cidinha, você está pronta? A gente vai se atrasar Já vou, mãe Vamos logo, querida Vamos, mãe Filha, o que aconteceu? Nada, mãe Deixe-me ver, Cidinha Mãe, vou... Ah, mãe, você não tem noção de como foi difícil colocar esse dente de volta Agora todos vão rir de mim Filha, você ficou doida? Que perigo tentar colocar o dente de volta Não faça isso Não é preciso ter vergonha Vamos embora Hoje é meu dia Todos vão rir de mim Cidinha Cidinha chegou na escola e passou correndo por todos Sem cumprimentar ninguém Claro, sorrindo sempre com a boca totalmente fechada Ué, a Cidinha bateu correndo e nem cumprimentou a gente, Zedinho É mesmo, que estranho, né, Aristarco? Ela sempre fala com a gente quando chega Inclusive fala até demais, né? Hahaha É verdade, Zed Essas meninas não tem jeito, né? Cidinha foi direto para a sala sem falar com ninguém Todos entraram na classe e a aula de português começou Olá, queridos Hoje é o dia da entrega das redações Mas antes de vocês entregarem Eu quero que duas pessoas venham aqui na frente e leçam as redações Pode ser? Deixe-me ver Cidinha suou frio e pensou Ai, eu não posso Ai, não, eu não, eu não Professora, por favor, eu não, eu não, eu não Primeiro a Cidinha Pode vir, Cidinha Venha, Cidinha Ninguém vai rir da sua redação Cidinha, isso é parte da avaliação Cada um fará um dia E hoje é a sua vez Pode começar Era uma vez? Cidinha, leia direito Ninguém está entendendo o que você está falando Era uma vez? Cidinha, o que há com você? Você sempre fez tudo tão certinho Tá bom Meu dente da frente caiu Todos podem rir, olha só Cidinha fechou os olhos esperando as gargalhadas de todos Mas a sala ficou toda em silêncio por alguns segundos Até que Aristarco quebrou o momento de ansiedade Nossa, que legal, Cidinha Eu sempre quis que meu dente caísse O quê? O melhor de tudo é que agora você pode comer doce e não precisa escovar o dente da frente O que é isso, Aristarco? O que você está falando? Brincadeira, né, pessoal? Gente, mas vocês acharam legal mesmo? Ah, Cidinha Isso vai acontecer um dia com todo mundo Não tem por que ficar rindo um da cara do outro É coisa normal Não só normal, mas como bem legal, né? Para a surpresa de Cidinha A maioria da turma achou muito legal aquela história toda de ficar sem dente Na verdade, como disse Zed, isso acontece com todo mundo Ai, que legal! Tchau! 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 Tchau!